Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos, gente. Aqui quem fala é Iral. E eu tô aqui, pessoal, trazendo aí coleção de inverno pra vocês, moletons, né? Tá chegando aí com força esse ano. E lógico, né, já tem gente pedindo e eu já vim trazer aqui pra vocês, gente. Eu tô aqui, pessoal, na Estile For Me. Deixa eu mostrar pra vocês. Eles têm uma variedade, minha gente, incrível, que vocês vão amar, tá? Eles ficam aqui no Setor Branco, na Rua F, Box 97 ao 103, tá bom? E eles têm o contato aí já pra vocês solicitar o catálogo e fazer o pedido, tá, gente? Catálogo só pelo WhatsApp. Gente, eles enviam pra todo o Brasil através de correio, excursões e transportadora a partir de 10 peças apenas, pessoal. Então, é super legal, tá bom? O bom que eles enviam pra todo o Brasil. E eles trabalham tanto com infantil, adulto e plus size, minha gente. Aqui vocês podem comprar tudo em um só lugar. Tem feminino também, então é super legal. Tem peças aqui, gente, a partir de R$8, tá certo? Eu não vou passar exatamente agora todos os valores pra vocês. Eu vou deixar vocês conferir no catálogo. Por quê, gente? Porque ele disse que varia muito o preço dos moletões e, de acordo com o tempo, até muda, né, pessoal, os valores, né? Então, é bom vocês conferirem com eles lá no catálogo. Mas eu garanto a vocês que vocês vão ter preços incríveis. Tem preços aqui, peças aqui a partir de R$8, tá? Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tem infantil. Minha gente, eles têm do infantil PP, do PP até o G. No caso, é de 1 ano até 6 anos, não é isso? E tem também do juvenil, que é do 8 anos a 12 anos, gente. Tem também o adulto, do PP até o G também. E tem o fluen size até o G5, gente. Até o G5. Vocês acreditam nisso? Olha o tamanho desse moletom, minha gente. Olha pra isso. E olha que esse aqui é um G3, tá? Esse aqui é um G5, ó. Gente, pra você que tá procurando fluen size, de verdade, esse é o lugar. Eu, de verdade, fui o único lugar aqui no Moda Centro que eu consegui roupa até o G5, tá certo? Então, bora lá, ó. Muita variedade ali também. Em moletom, né? Tem conjuntinho, né? Caso vocês queiram também comprar já conjunto. No infantil e no juvenil. Muita variedade, minha gente. Tem ela com capuz, assim, ó. Tem bastante variedade também. Aí, ó. Deixa eu mostrar algumas coisas aqui no adulto pra vocês. Olha, minha gente. Quanta variedade que eles trabalham, tá vendo? Aí, tem também ali, gente. Olha naquele estilo ali, ó. O preto que também tá bem bonito. Olha, pessoal. O G5 é bem grandão, tá? Aí, tem short também, moletom. Tanto feminino quanto masculino. Tá certo? Deixa eu mostrar pra vocês. Só vai abrir um fluen size, né? Pra gente mostrar. Olha, pessoal. Ele vai mostrar um fluen size aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? É bem grandão, gente. Olha, tá vendo? Enorme. O acabamento da peça é muito incrível. Não é aquele moletom fino. Ele é moletom todo fofinho por dentro, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá? O acabamento da peça é super incrível. Vale muito a pena, tá, pessoal? Aí, tem aqui também, ó. Opções também de bermuda. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, pessoal, ó. Muita opção. Tem calça assim, ó. E short também. Deixa eu mostrar essa parte aqui de masculino, pessoal. A grande variedade que eles trabalham, tá vendo? Tem calça masculina. Ah, calça blue size, gente. Olha como ela é grande. E bem acabada, né, gente? Também, ó. Nossa, amei, pessoal. De verdade. Tem várias cores dela. Aí, tem aqui opções de short. Tem short blue size também, né? Olha, pessoal, como é grande. Muito legal. Bem acabadinho o short também. Eu gostei do bolso, que é um bolso embutido, gente. Ele é bem diferente, tá bom? Aí, tem aqui, ó. Muita opção de short também no moletom. Isso aqui é tudo moletom, tá? É um moletom bem diferente, né, gente? Todo estampado, né? É bem legal. Isso aí não é taquetel. É moletom, tá certo? Aí, tem opções ali de calça também, ó. Muita opção de calça, tá? Tem ela tanto estampada, como ela também no liso, gente. Olha. Deixa eu mostrar pra vocês aqui também um short infantil, ó. A quantidade de short que eles trabalham no moletom, gente. Lembrando que as peças aqui são a partir de R$8,00, gente. Falem com ele. Eu pedi os preços, ó. Ele só irá. Era bom o pessoal falar comigo. Porque como o moletom, ele sempre tem alterações, às vezes, no preço. Porque muda muito o preço. Então, era bom o pessoal falar comigo porque eu passo o preço atual. Então, falem com ele. Eu sei que tem peças aqui a partir de R$8,00, tá certo? Mas tem muita variedade, tá bom, meus amores? Como eu falei pra vocês. Tem tanto no infantil, feminino e masculino. E tem também fluissais, tá bom? Ó, é enorme, gente. Esse banco aqui, ó. É muita coisa, tá vendo? Muita variedade. Então, não perde tempo. Vou pedir a vocês, quando você solicitar catálogo, não deixa de dizer que veio através do canal. O seu fornecedor aqui com ira, gente. Porque isso ajuda bastante. Atrasar sempre as novidades aqui pra vocês, tá certo? Então, ajuda a amiguinha aí também. Eu sei que vocês sempre fazem isso por mim. Mas só pra reforçar, tá bom, meus amores? Pra quem é novo aqui no canal ainda e não sabe ainda. Então, eu peço sempre que falem quando você solicita a catálogo que veio através do canal. Porque é isso, gente. Sempre ajuda a trazer as novidades pra vocês, tá certo? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like se vocês gostaram. Se inscreva no canal se vocês não forem inscritos. Pra estar sempre acompanhando as novidades por aqui, tá certo? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, gente. A feira será antecipada para aqui. Então, é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim, o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.